A agência espacial americana descobriu novos planetas pelo universo. Um deles é bem parecido com a Terra e pode ter as condições necessárias para o surgimento de vida. As informações com o repórter Marcelo Medeiros, direto de Nova York. Os astrônomos investigaram durante 10 anos cerca de 300 estrelas, todas maiores que o Sol. Foi lá, no meio delas, que encontraram 18 novos planetas gigantes. Eles têm o tamanho de Júpiter e são formados basicamente de gás. Os cientistas pretendem observar estes gigantes para entender como ocorre a formação de planetas. A teoria mais aceita hoje mostra que eles nascem da junção de pequenas partículas de gás e de poeira no espaço. Até agora, os astrônomos conhecem mais de 700 planetas. E também veio da NASA uma outra confirmação. A descoberta do primeiro planeta com condições de existir vida fora do sistema solar. Ele tem características parecidas com as da Terra e a estrela dele é similar ao Sol. O novo planeta foi batizado de Kepler-22b. Ele demora 290 dias para girar ao redor de sua estrela. E fica a uma distância dela que pode permitir o desenvolvimento de água e atmosfera, essenciais para o surgimento de vida como conhecemos. Os cientistas ainda não sabem se o novo astro é formado por rocha ou gás. O telescópio espacial Kepler, responsável pela descoberta, também localizou outros mil possíveis planetas. Pelo menos 10 deles estariam em zonas habitáveis. Parece que não vão voltar concorrentes ao planeta Terra.